Poxa, é tão lá dentro da área, ele foi, bate a falta lá pra dentro, olha a chance do Corinthians! Gol! O Betão! O Corinthians! Tá com a parada de Gustavo! O toque para o Betão, que vem de trás e testa para o fundo do gol! Gustavo bateu o gol pra dentro! O toque vai sendo Flávio Ferreira para o Betão, marcar o gol! Que abre o placar do Morumbi! Betão, camisa 3! Ele faz o segundo gol, ganhando o campeão do Sá, entre o alívio e o alegria, o choro pra ouvir o nome dele gritar!